Oi meninas, não reparem naquela edição da pessoa, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço cachos no meu cabelo. Eu costumo deixar ele mais liso, especialmente eu faço cachos só em alguma ocasião especial, é porque eu cortei bastante, então eu acho que ele fica bem mais curto quando eu faço os cachos. Você que tem cabelo curto já sabe, né, o que acontece. Mas vamos lá. Eu de um lado eu tô querendo fazer, um do lado, um do outro lado bem encaixado, aqui com o Babyliss, e aqui com esse negócio que eu não sei o nome, que eu vou mostrar pra vocês, com o Nano Titânio, Babyliss Trop, que eu li aqui, porque eu não sabia até hoje, que esse negócio há anos, mas de um lado eu quero fazer com ele, e do outro lado eu vou fazer com o Babyliss. Então vamos lá, vamos ver como é que eu faço. Aí vocês comentem lá se vocês preferem com o Nano Titânio, ou com o Babyliss Trop ou com o Babyliss Batalha, não é verdade. Aí com o Nano ficou assim, que é como eu prefiro, do Nano Titânio, e eu com o Babyliss ficou assim. Aí você passa um pouco a mão pra ele se soltar mais, mas ele fica bonito. E aí E aí E aí